Pois, uma das coisas que eu queria conversar contigo era, porque eu acho que há um bocadinho de estigma no ramo imobiliário, de que é um bocadinho de trabalho precário, ou que as pessoas não têm ordenado, e que tu trabalhas por comissão, e que há assim, acho eu, um monte de estigmas associado aos estigmas, não tens o rabado? É um trabalho precário, não há ordenado, só há despesas e investimento, isto é como querem ver as coisas. E é um mercado que eu tenho dito, respiras, tens carta de condição, podes ser consultor. Não, mas tens de ter conhecimento na área. São os critérios necessários. Para entrar, não se dá ordenado, não se dá nada. Nós na Remax White temos algumas vantagens, ou nas formações iniciais que teoricamente até são pagas pelo próprio consultor, na Remax White, isso não é assim. Mas é de facto difícil, porque é um mercado onde tem muita, 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 muita gente. E não há mercado para todos. Nunca haverá. Tens um número de quantos imobiliários aqui há, ou quantos consultores? Em Coimbra, epá, não sei, mas facilmente 300, só na White, somos 100, precisamos ser mais de 300 para aí 500. E o que é que faz um bom... No distrito inteiro, certo? No distrito inteiro. Não, Coimbra. E o que é que testiga um gajo que respira e tem a carta de um comercial que se consegue safar e consegue ter... É o querer. Primeiro é logo pelo tempo investido, se é um part-time e se achas que é só quando tu queres e conheces alguém que... Porque isto é fácil às vezes pensar, epá, eu até conheço. Já conheci aquilo que queria comprar, já conheci aquilo que queria vender. Em vez de estar a ligar ao Bruno, ao Chico ou ao Zé, até vou para lá que posso fazer um ou outro negócio. Pode fazer um ou outro negócio. Mas depois nem estar num lado nem no outro. E eu acho que as coisas devem ter, como estavas a dizer, para além da questão institucional, regras, hierarquia e foco.